Eu agora estava a dedicar, antes de mais, uma canção para a mulher do Pão da Barca Assim, com força Ela leva-se assim comigo A portuguesa é mais linda, é abraçada quando fala com diz É uma franqueza tão bem feitinha, é porque cheira e que perturba o meu país A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura, uns beijinhos que ela dá Há outros mais, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há Ela lhe rica no agitar da minha prece e acorde logo com sorrisos de magia Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos não te diria Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos não te diria Comigo A portuguesa é mais linda, é engraçada quando fala com diz É uma franqueza tão bem feitinha, é porque cheira e que perturba o meu país A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura, uns beijinhos que ela dá Há outros mais, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há A portuguesa tem mais amor, tem mais amor, tem mais amor, tem mais amor A portuguesa tem mais doçura, uns beijinhos que ela dá Há outros mais, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há A portuguesa tem mais doçura, uns beijinhos que ela dá